Bixa, essa letra aqui é antiga Agora vai Aumenta o volume, apaga a luz Que o monstro dos monstros tá encostando No baile funk de resposta Camarote volado, me esperando Aqui tem dinheiro pra gastar Para o vinte na nave importada Da zona sul, nós vamos pra baixada De mil e cem cilindrada Ô cachorro, aquela mina que tá Olhando pra você, chama ela de canto Convida as amigas, vamos que vamos Pro rolê, avisa pra ela Que nós não tem hora pra voltar Mas pra começar, nós tem Dinheiro pra gastar Ela com ponto de luz, pulseira, vivaremos Echando óculos lá, mu Deixa a vozão naquele pique Bebendo whisky, Red Bull Nota de cem é mato, então meu bolso é um jardim Tá sobrando mulher, vamos dividir Uma pra tu e uma pra mim Uma pra tu e uma pra mim Uma pra tu e uma pra mim Assim que os monstros vivem a vida E ficar feliz Eu sou monstrão, tu é monstrão Nós é monstrão, mas eles não Pode falar de boca cheia Ostentação Eu sou monstrão, tu é monstrão Nós é monstrão, mas eles não Pode falar de boca cheia Ostentação Eu sou monstrão, tu é monstrão Nós é monstrão, mas eles não Levanta as taças pro alto, um brinde à ostentação